Alô, minha turma! Olho na tela, olho na band, bom dia pra você, tudo beleza? Sextou, né? Programa Jogo Aberto, começando com Daniel Leão e Donato Fernandes. Sejam todos bem-vindos. Os assuntos do programa de hoje. Já, já, a cartela aqui do Campeonato Alagoano. Teremos jogos hoje e no final de semana. E transmissão da band também no jogo de amanhã do Galo, do CRB. Teremos também aqui o Campeonato Potiguar. Tivemos rodada ontem. Transmissão da band do Jogo do América. Vitória do América em cima do time elétrico. Daqui a pouquinho também aqui no nosso telão, o lance pé de rato pra gente bolar de rir nesta sexta-feira. Teremos também aqui o Donato, os comentários do Donato, que agora, além de comentarista aqui no programa Jogo Aberto, ele tá narrando no YouTube da banda e tá mandando muito bem, Donatão. Olho no lance, papai! Bom dia, Alagoas! Bom dia, Rio Grande do Norte! Tivemos um feedback maravilhoso lá de Alagoas, Daniel. Os torcedores do América, que residem atualmente lá em Maceió, em peso, acompanhando a nossa transmissão. Nosso muito obrigado. Tivemos alguns pequenos problemas técnicos, mas isso será resolvido pra próxima transmissão. O importante é que deu tudo certo, né? A gente transmitiu e é mais um golaço da banda transmitindo o Campeonato Potiguar. Apenas alguns ajustes vai acontecer, tanto no Ao Vivo quanto no YouTube, né? Também. No Aberto, mas vai dar tudo certo. Ao Vivo é assim, Ao Vivo. O importante é que a banda tá valorizando o Campeonato Potiguar, que precisa muito. Isso é que é importante, viu, torcedor? Você que é americano, você que é BCDista, você que é Globo, você que é Potiguar de Mossoró, tá? A banda tá valorizando o futebol Potiguar acima de tudo, né? E o Alagoano também. E o Alagoano também. Todos os sábados a banda transmite, né, uma partida do Campeonato Alagoano e aos domingos do Campeonato Potiguar. Falando em Campeonato Potiguar, ontem nós mostramos a vitória de virada do América. Nós temos os gols aí, América 2, 1, Força e Luz. Joga na tela, tela cheia a produção, porque o torcedor que estava trabalhando e não conseguiu acompanhar, Daniel, o jogo, confere agora, né? Esse lance que originou o gol do time elétrico, Daniel, do Força e Luz, a equipe do América parou pra ficar reclamando da arbitragem. E foi um golaço, hein? Foi um golaço, rapaz, foi um corta-luz, um tapa-de-chave. Isso, Daniel, uma jogada linda, uma seguida de outra, foi um corta-luz agora, jogada de letra. Se não tivesse sobrado essa bola, Daniel, pro ataque do Força e Luz, o árbitro Pablo Ramon teria pitado o pênalti também. É, mas pênalti e gol é gol, né? Como ele deu sequência na jogada, 1x0, gol de Vinícius, camisa número 11. Um golaço, parabéns à galera do Força e Luz, jogada de mestre ali, velho. Jogada trabalhada. O empate do América veio com o Alas Pernambucano, depois desse bate-rebate, ele meteu um canhão. Isso aí chama bubu. É um bubu. Bubu sem asa, César. Foi um bubu. Estufou as redes, sem chances para o goleiro Odair, 1x1. E aí, Daniel, como é de praxe, o América já na altura da partida, estava já pressionando o time elétrico, recuado. Preparação física, Daniel, sentiu muito o time elétrico. E o América pressionou até que chegou no gol da virada, no gol de pênalti. Esse lance, Daniel, muita controvérsia. Uns dizendo que foi falta, né? Falta dentro da área pênalti, outros dizendo que não. Então, pelo ângulo que nós temos aqui da banda, não é possível a gente opinar, dar um veredito final, se foi pênalti ou não. Porque aí nós teremos que ter o VAR. No VAR, nós temos oito câmeras de oito ângulos diferentes, analisando o lance. Mas se o Pablo Ramon marcou, foi pênalti. E os dois gols do Alas Pernambucano, o tanque é do América, né? E os torcedores do América, no chat, já comemorando. O tanque é o artilheiro. Agora, eu estava acompanhando a transmissão de vocês, você, o Bruno Araújo e o Malik lá no campo. Vocês mandaram muito bem. O jogo começou nervoso, hein? Os caras se ameaçando dentro de campo. Daniel, o jogo começou com... Eu me liguei, eu me liguei. O jogo começou com 25 minutos de atraso, porque as duas equipes entraram em campo com o padrão branco. Pelo amor de Deus também, né? Nós conversamos com o técnico João Paulo. Ficou definido, Daniel, entre os roupeiros, de que o América entraria de vermelho e o Force Luzi branco. Só que não deu tempo, não teve tempo hábil de o América estrear o seu novo uniforme com um novo patrocinador. Entendi. E aí o América, segundo o João Paulo, técnico do time elétrico, o América forçou jogar com o padrão branco. Mas aí buscaram o regulamento, viram que o time elétrico estava com a razão. Estava na razão. E o América voltou para o vestiário e botou o seu padrão tradicional na cor verde. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Organização, pelo amor de Deus. Senão, meu velho, fica difícil, viu? Esse recado não serve não só para o América, não, mas serve para todas as equipes aqui do Campeonato Potiguar. Todos. Vamos lá, então? Agora tem o recado da casadeapostas.com. Você faz o seu cadastro e faz o seu palpitaço. Vamos lá. Ô, César, corta aqui para mim. Vamos lá. Vamos lá. Segue aqui comigo, vem girando, câmera solta agora. Ixi, deu um piripaque aqui, Donato, na tela. Tá aqui, deixa eu ver se eu vou resolver esse aqui agora. Sumiu a tela aqui, mas já tá voltando aqui. Vamos lá. É o papel de parede. A gente vai fazer aqui, né, uma aposta aqui para você conferir como é que funciona aqui, casa de apostas. Donato, vem me ajudar aqui, que a tela ficou toda preta, meu. Então roda o pé de rato aí. É, vamos rodar o pé de rato e depois a gente volta aqui com casa de apostas. Vamos lá, Iri. Roda o pé de rato. Olha aí, Daniel. Olha ele aí, o pé de rato. Rapaz, o cara conseguiu se machucar sozinho. Ei, Laeira, esses lances pé de rato aí, a gente bola de rir, meu Deus do céu. Todo dia tem um, não é não, Donatão? Mas vamos lá, tá na hora da casa de apostas. Você já entrou no nosso site da casa de apostas? Casadeapostas.com. Aí vai abrir essa tela principal aqui. Você tem todas as informações. Olha, tem todas as modalidades esportivas. Olha, tem futebol, tem basquete, tem tênis. Olha, tem golfe, tem tudo aqui. Como a gente fala de futebol, eu vou clicar aqui na bolinha futebol. Pumba. Cliquei, vai abrir as opções aqui. Vamos lá, futebol do Brasil, clubes do internacional, jogos internacionais. Vamos lá, Brasil. Clicando aqui no Brasil. Tem aqui todas as informações. Copa do Brasil, vamos lá. Vamos ver o que vai aparecer aqui na tela casa de apostas. É bem facinho você mexer, tá bom? É muito fácil você mexer. Tá aqui, ó. A final da Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras. O jogo é dia 28 de fevereiro. Você já pode fazer a sua aposta. Tá lá, ó, as informações aqui. A menor cotação é o time favorito pra levar o jogo, não é isso? Tem aqui a questão de empate e a questão do visitante. Quanto menor for esse numerozinho aqui, ó, é o time favorito pra ganhar. Então tá aqui. Eu, como sou palmeirense, mesmo sendo visitante, eu vou votar aqui no jogo do Palmeiras, que o Palmeiras vai vencer. Cliquei lá, apostar. Já vai aparecer aqui a aposta. E agora apostar. Tá vendo aqui, ó? Eu já fiz a minha aposta. Olha como é facinho. Voltaram para o home. Olha aí, ó. É muito fácil. Entre aí, faça o seu cadastro, casadeapostas.com, faça o seu palpite e boa sorte é faz-me rir na sua continha. É ou não é, Thiago, senador? Facinho, não é, papai? Vamos lá. Voltando aqui com o Donato. Daniel, ontem, às três horas da tarde, nós tivemos uma outra partida também no Frasqueirão, né? O Palmeiras recebeu o Açú, venceu por um a zero e nós temos esse único gol da partida que foi também numa jogada muito bem trabalhada. Mostra o gol aí do Verdão. Os dois Verdões se encararam, né, Daniel? É, só que um teve que jogar de branco, né? É. Pra não ficar igual o América e o Força e o Juizão ontem. Olha o tic-tac, Daniel. Olha que coisa linda. Tic-tac do Palmeiras de Goianinha. Aham. No tic-tac, chegou na cara do gol e sem chance para o goleirão, Michel, balançou as redes. Único gol da partida. O que vale, Daniel, é vitória. O que vale são os três pontos. É de pé em pé faz o gol, né? É isso aí. De grão em grão a galinha e chupapo, não é verdade? Vamos dar um abraço aqui pro Thiago Soares, nosso técnico, tá feliz porque o São Paulo dele venceu o Flamengo ontem, mas mesmo assim o Flamengo foi campeão brasileiro. Vamos dar um abraço ao nosso amigo João, Donato. João Mamão, ex-abescedista. Já jogou com o Alisson, jogou com o Rodriguinho, né? Um abraço aí, João. Tamo junto sempre. Um abração pra você, meu querido. Joga na tela a cartela do Campeonato Potiguar porque a banda entra em campo domingo e transmite ao vivasso, em sinal aberto, mais um jogaço. Beleza. Daniel, resultado da primeira rodada. O Potiguar, no Edgarzão, perdeu de 2 a 0. O ABC venceu o Globo 2 a 0. O América de virada venceu o Force Luz 2 a 1. E ontem, no Frasqueirão, às 3 horas, Palmeiras 1 a 0. E nós iremos transmitir domingo na Arena das Unas América e Santa Cruz de Natal. Os dois venceram nessa primeira rodada. E pra você que acompanha o nosso programa em Maceió, Alagoas, amanhã, sabadão, tem transmissão da banda e no jogo, Donato. CRB e Asa, 5 horas da tarde, no Rei Pelé. Então, tem transmissão da banda, amanhã, 5 da tarde, sabadão, e no domingo, 4 horas da tarde. Joga a cartela do Alagoano aí, porque Maceió, Alagoas, está em peso acompanhando a gente também. Tá lá, os resultados da primeira rodada, que eu já disse aqui, inclusive, ontem, né? Ontem nós tivemos um jogo, Daniel, né? Um jogo... De abertura da segunda rodada. Da segunda rodada, o Jaciobá, com o mando de campo, jogando... Em casa. ...no municipal de Arapiraca, perdeu para o CSA. CSA, 4 a 1. Daniel, aí são investimentos abismais. Diferente demais. Investimentos diferentes. Investimento do Jaciobá para o CSA. Da segunda rodada, sábado e domingo, e Zé Fini, programa desta sexta-feira. Beleza? Lembrando, galera, que na próxima semana, segunda-feira, o nosso horário é diferente. Começa de meio-dia. Espalha para a galera. Jogo aberto em Alagoas e aqui no Rio Grande do Norte, a partir da semana que vem, meio-dia. Não é isso, Donatão? Olho na tela, olho na banda e bom FDS. É o quê? Parabéns, Flamengo, campeão brasileiro! Tem flamenguista aqui? Parabéns, Flamengo. Sempre Flamengo. Flamengo, sei!